É mel, é mel, é mel O mel de abelha serve uma indenca caraca É mel, é mel E tem algum segredo, alguma coisa assim pra você pegar? Só por lá agora Mas assim, qual o por que agora? Porque ela volta pra casa? Não, porque ela tá na casa, não tá fora da casa De dia ela sai pra fora e agora ela volta Se você pegar você vai matar milhares, vai deixar um monte de vão morrer aqui, entendeu? É que ainda não fechou, mas tem uma hora da noite que ela fecha Ela fecha a boca do... E aí você pode pegar, não picar dessas coisas, não existe, né? Não Ah, senão vai não ser pegando normal aí? Não, é verdade É um mosquitinho na verdade É um mosquitinho Agora você vai colocar na sua casa num lugarzinho lá assim, ó De frente assim, já tá Não, mas você escolhe um carro que nem aqui, meio sombreado Sombreado, pode colocar assim na beira, no beirazinho da casa, assim, tranquilo Uma dica, cuidado com lagartixa, viu? Lagartixa? É, lagartixa acaba com a comida dessa aí um dia E era bem mel essa caixinha assim, na guarda de baixo Então tá aqui Vou pedir pra você filmar pra mim aqui, por favor Aqui o... Já tá aízinho Pega lá, hein? O presente aqui ganhou, ganhei do Agnaldo aqui Pesadinho Vou colocar com muito carinho em casa lá E quando ele for lá, mostrar pra ele lá como é que a gente tá cuidando Obrigado mesmo, Agnaldo Eu tô ligando há muitos anos Essa caixinha aqui é reforçada Não é madeira pura, madeira velha, madeira reforçada Olha o preço que vem Não deve aguentar o tanto que pode ser a nossa amizade Não, não Isso aqui não tem preço Não é isso? Não, tem que ver nada Tem cara que vem bombeiro vir aqui buscar Que é comprar Não, não Não, não Não, não Não, não Legal, um nosso presente fora de série Que você vai pegar aqui Pessoal, que eu me lembro Que nem você tava explicando Que tem uma jatair perto Tem alguma armadilha que a pessoa pode fazer pra pegar ela? Não, eles fazem armadilha, mas eu não confio não Então não tem muito O que você faz? Você deixa em uma caixinha? Não tem nada assim? Eu pego na matriza Você pega no tronco Ela vai no tronco, você vai lá, corta ela, põe a rainha dentro da caixinha, deixa ela do lado do local onde você retirou Que elas vão e vão fazer a comer ali dentro Você não pode, elas não tem, igual a italiana, né? Porque a italiana, elas formam a rainha e você transplanta ela, né? Às vezes tem que pegar a comer inteirinha, inteira Comer, então tem que achar mesmo a fonte É Você achou ali no tronco, tem um tronco ali de abacate que tem uma Aí você vai lá, corta o tronco ou num tijolo E você retira ela e põe numa caixinha do lado, deixa umas duas noites ali Quando elas começaram a fazer essa parte que é do piquinho, aí você vai lá à noite, fecha ele, quando ela tá fechada, você tira ele e transforma pra outro lugar Caramba! Porque esse lugar não pode ter daqui e por aqui É Tem que levar acima de um quilômetro, velho Porque se você colocar perto, elas vão retornar pra lá Que nem no meu caso agora, se fosse pra daqui ali, não adiantava Pra você levar daqui no carro, toda noite levar um metro Você pega ela e leva um metro, um metro, um metro, até chegar no carro Imagina Como ele vai levar agora pra lá Não, agora é bom Ela não vai achar o caminho de volta Elas deixam um rastro de feromônio, né Então você tem que ir pro local E é uma abelha de cidade Aqui é da cidade, São Paulo E essa abelha daí, ela não vai nessa caixa Não, ela não respeita o seu Ela tem um tipo de um GPS Elas são orientadas pelo sol Ela vai sempre se dedicar ali Se você tirar daquela caixinha por aqui, você vai matar milhares de abelha lá E a noite, ela fecha a boquinha Ela fecha a boquinha a noite É que elas dependem da rainha pra poder procriar E também elas vivem pela rainha Então se você pegar e tirar dali, mesmo se tiver só a rainha E colocou aqui do lado, então um metro pra cá Elas vão ficar sempre naquele lugar E elas esquecem o outro lado, elas acabam morrendo tudinho Porque elas são orientadas, elas estão no GPS, no radar Elas são gravadas ali Quando você muda ela, assim, uns 20 centímetros Elas vão achar Só que elas começam a estar trombada no lugar lá Porque é o lugar, tipo no radar Você conhece aquele lugar E aí não acha? Não, não acha Aí ela vai ficar por ali Porque a abelha já vem direto no buraquinho Ela não fica rodeando aqui no buraquinho Ela vai no buraquinho, ela está orientada É a natureza E a abelha também tem galinha também Você põe uma linha ali, ela entra ali Ela só vai botar ali Ela só vai botar ali É, se você mudar de lugar, ela não quer não Ela não bota mais Fica lá sem botar É uma sociedade bem organizada Então tá bom então Vamos lá Deixa o... Aí, peraí Sorrido Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma